Fala aí galera do YouTube, aqui fala o Otávio, trazendo pra vocês mais um vídeo do Luke. Bom, hoje eu vim falar de uma coisa um pouco diferente, porque o Luke conheceu o priminho dele. Na verdade o primo dele não é nada parecido com ele, porque é um chihuahua. E ele seria primo do Luke porque é o cachorro do meu primo. Então hoje eu vou mostrar pra vocês, vocês vão poder ver umas imagens dele. E como foi a primeira vez que o Luke viu um filhote, a gente não sabia qual ia ser a reação dele. Mas acompanhem aí que vocês vão ver. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.